A Paz do Senhor Jesus Internautas, a Paz do Senhor Jesus Diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor Quem vos cumprimenta, sua irmã em Cristo, Paola Amaral da Sete Centorial de Amombai Estamos aqui para apresentar o evento infantil que foi realizado nesse domingo, dia 24 de março Na nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor da Sete Centorial de Amombai Contema o Segredo da Melancia, falando sobre o plano da salvação de Jesus para a vida de cada criança E a importância da Paz comemorada nesse mês, dia 31 de março Salvação, amor, perdão, minha salvação O poderinho da Paz com quem ele é Jesus Cristo de Nazaré Amor, amor, perdão, minha salvação Amor, amor, perdão, minha salvação As minhas salvas Amor, amor, perdão, minha salvação Amor, amor, perdão, minha salvação Amor, amor, perdão, minha salvação Vem comigo, Senhor Pra minha casa Faz morada Se o coração tiver preto, não tem como tem morar no céu Será que tem criança aqui hoje com o coração preto? Amor, amor, perdão Amor, perdão, mas o que ela nos ensina? A serpenta preta Isso, olha que ele corria ali Vocês sabiam, crianças, que o primeiro segredo da bilancia É que antes dela nascer, ela solta uma? Flor Quem te abriu a flor da bilancia? Amor, amor, perdão, minha salvação